A saída do Martins Silva Henrique chega, tentou a jogada de linha de fundo Prendeu o trabalho mais atrás Preparado o Zé Ricardo Direto pro gol, bola perigosa Passa, o moço acompanhou Passou, foi embora, caiu lá dentro do gol Tudo bem ali com o goleiro Do Racing, vamos ver de novo?